Bem, nós estamos de volta com você nesse momento e eu louvo a Deus pelas oportunidades que o Espírito Santo tem nos dado de ministrar a palavra dele em muitos lugares e neste sábado passado agora, Deus me deu essa oportunidade de estar no município, perto né, o município de Carino da Várzea, na realidade não foi em Carino da Várzea, foi numa pequena comunidade chamada Miracauera, pastoreado pelo pastor Amadeu, pela sua esposa Rosimar, onde havia muitas mulheres, mulheres ali de Altaz Mirim, mulheres ali também do município de Carino da Várzea, mulheres também ali da comunidade de Miracauera e vieram de muitos lugares e muitas delas estão ligadas no Ministério Abrindo da Bíblia. Quero mandar um abraço para todas essas mulheres valorosas que estavam ali durante o dia inteiro, de manhã até a noite, louvando a Deus, recebendo a palavra de Deus e o tema do congresso foi a mulher que faz a diferença. Eu tive essa oportunidade, esse privilégio de ministrar, não sei se eu posso pedir para soltar algumas imagens, para você poder ver a atenção, porque o Carino da Várzea estava lá, né, você conhece o programa dele, filha missionária, estava lá, pegando essas imagens para nós e ali nós estávamos, nesse momento, louvando a Deus, glorificando o nome dele com as nossas irmãs, ministrando a palavra do Senhor, a pastora Rosimar, entregando uma camiseta muito linda e ali também estava a presença da missionária Luísa, as irmãs, olha só que lindas, mulheres de Deus, foi muito bom, mas muito bom mesmo estar, olha que lindo templo construído ali, bem perto do rio, a igreja cheia, lotada, as mulheres receptivas, a irmã Lídia Paiva, pastora Lídia Paiva do Tempo Central, missionária Heloísa também estava lá e foi muito bom estarmos ali na casa do Senhor, nesse final de semana, amém? Então, abraço a todas as minhas irmãs do município de Carino da Várzea, também de Altaz Mirim e também ali da comunidade do Miracauera, que o Senhor possa vos abençoar, amém? Nós temos hoje uma palavra muito tremenda do Senhor aos nossos corações, o Salmo 36 é um Salmo muito tremendo, todos os Salmos falam do amor e do cuidado de Deus para conosco. Davi era um salmista que a Bíblia fala um homem segundo o coração de Deus e ele não era perfeito e ele era um homem com falhas, com dificuldades, pecados, mas Davi, ele buscava Deus, apesar de todos os erros de todas as suas, da sua humanidade, de ser humano como a gente é, ele desejava Deus e ele via esse amor de Deus, ele percebia, ele sentia, sabe? E ele era um homem que quando ele errava, ele se arrependia, ele não ficava tapando o sol com a peneira, dando desculpa para Deus, não, ele falava, eu errei, o erro é meu, eu perquei. E assim ele agradava Deus e ele era um homem extremamente dependente de Deus e nessa dependência de Deus, ele sempre se via pequeno e sempre vendo Deus com a ótica correta, Deus grande, Deus misericordioso, Deus bondoso, Deus rico em amor. Eu acho tão tremendo isso, porque Davi sempre captava isso, sempre percebia isso e os seus salmos refletem essa percepção. A percepção que ele tinha de um Deus amoroso é transmitido para nós. o Senhor é o meu pastor, porque Davi era um pastor de ovelha, ele era um bom pastor, um pastor de excelência que cuidava bem das ovelhinhas. Então, ele tinha amor, cuidado, zelo por elas e ele colocava ali que alguém tinha zelo por ele e amor também, assim como ele cuidava das ovelhas dele, ele tinha um pastor. Ele fala isso no Salmo 23 e nada vai me faltar, sabe? Mesmo que eu passe por momentos difíceis, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu passe por momentos de escassez, sabe? Não vai faltar nada porque ele cuida de mim. Ele via Deus com bons olhos. Mesmo sendo imperfeito, muitas vezes impuro, pecador como todos nós, mas ele enxergava a Deus e é lindo porque os salmos são o retrato do relacionamento de Davi com Deus, da confiança de Davi para com Deus, do amor dele e da sua ótica. E nesse salmo especificamente, ele faz aqui uma, tipo assim, uma comparação. Aqui Davi no salmo 36 retrata a malícia humana. Como o homem é mau, mas por outro lado também, ele compara essa malícia humana com a benignidade de Deus. Como Deus bom, a vontade, um Deus benigno, perdoador, um Deus que está disposto a andar conosco, a nos perdoar, a começar de novo conosco, a nos levantar. E nós vamos dar uma olhadinha. Não é a primeira vez que nós falamos sobre esse salmo nesse ministério, sempre estamos de vez em quando voltando para ele, mas não tem problema, porque a palavra de Deus, ela se renova todas as manhãs, todos os dias. Então hoje, abra tua Bíblia comigo no salmo 36. Se não tiver uma Bíblia, no problem, sem problema. Você vai só ouvir e você vai deixar Deus ministrar ao teu coração. Olha o que diz aqui, esse lindo salmo de Davi. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Lá no íntimo do coração daquele que não teme a Deus, que é o ímpio, há uma voz que incita a ele, há um pensamento que move ele, infelizmente, na voz daquele que não reconhece Deus. Há um pensamento, há algo que move, há algo que, sabe, que dirige os pensamentos dele. E é esse pensamento aqui. Olha só o que há no coração do ímpio, uma voz. E a voz é essa, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Quando a pessoa se distancia de Deus e não reconhece Deus, o temor a ele também não existe. O temor a Deus vai-se embora, porque a transgressão lisonjeia essa pessoa. Ele é uma capa, ele fica ali envolvido pelo estilo de vida dele, pecaminoso, pelo engano, pela mentira, pela vaidade. Ele se sente lisonjeado, até protegido por aquele estilo de vida. É o que a Bíblia diz. Ele, essa atitude, lisonjeia os seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta e nem detestada. Ele fala, ah, ninguém vai me pegar no meu erro. Ninguém vai descobrir que eu estou fazendo isso. Sabe por quê? Porque ele está alheio a Deus. Não percebe que Deus vê tudo. Que Deus sabe tudo. E que Deus é justo. E que Deus está em todos os lugares. E que Deus tem poder. E que Deus conhece todas as coisas. Mas, essa pessoa, o ímpio, né? Ele está tão envolvido nas suas maldades, que ele não reconhece Deus. E, na sua iniquidade, ele fala, ninguém vai me descobrir. As palavras da sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. Ele só fala bobeira, só pensa aquilo que é mal. E no seu coração, ele já abriu mão de fazer o bem. Nós estamos falando aqui hoje sobre a malícia humana. Sobre aquele que não reconhece Deus. Sobre aquele que acha que a vida dele vai continuar do jeito que está. Que ele vai continuar enganando. Que ele vai continuar mentindo. Que ele vai continuar, sabe, fazendo o que vem na cabeça. Porque ele acha que não existe um Deus. Mas, veja só, a continuidade deste Salmo. No seu leito, ele maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Não se despega do mal. Sabe, essa palavra é muito forte. Eu gostaria nem de estar lendo ela hoje aqui, sabe. Mas ela é a palavra de Deus. É a Bíblia. E aqui está comparando quem é esse homem que não teme a Deus. O perfil dele. Ele está deitado à noite, em vez de dormir, porque a Bíblia fala que o sono do justo, né. Ele deita no travesseiro, já pega no sono, vai falando o nome do Senhor, vai pensando em Deus, já vai dormindo, né. Mas, aquele que é ímpio, ele já está deitado na sua cama, maquinando as maldades que ele pode cometer. O que ele pode fazer para atazanar a vida de alguém, para acertar com alguém, para se vingar de alguém, para ser mal. É o que a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, olha só, que no seu leito, ele maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Ele permanece. Ele fica no caminho que ele sabe que não é o caminho da honestidade. E não se despega do mal. Não se despega da mentira, não se despega do engano, não se despega de tratar, né, de fazer o mal contra a si mesmo e contra os outros. Mas aqui, o salmista dá uma parada. E de repente, ele começa a contrastar aqui. Quem Deus é? A bondade de Deus em relação à malícia do homem. E olha o que diz o versículo 5. A tua benignidade, Senhor, ela chega até aos céus, até às nuvens, a tua fidelidade. Eu peguei essa palavra aqui, esse versículo, e eu olhei em uma outra versão da Bíblia. E eu achei um pouco diferente aqui, como uma outra versão explica, explana, traduz esse versículo. Vou lê-la de novo aqui nessa versão. Diz assim, a tua bondade, a tua benignidade, Senhor, ela chega até os céus, porque ela é muito grande. Ela é vasta, até as nuvens, a tua fidelidade. Olha só, benignidade anda com fidelidade. Deus é bom, Deus é fiel. Deus é fiel, por isso ele é bom. Elas não se separam. E olha o que essa versão diz. O teu amor firme, Senhor, é mais alto que os céus. E a tua fidelidade, Senhor, ela vai além das nuvens. Isso quer dizer, não tem limite, vai além. O Senhor é fiel. E a fidelidade dele hoje, na tua vida, você que também busca Deus, você que reconhece Deus, você que teme Deus, essa fidelidade é pra você. E ela não tem um limite, não, Senhor, ele é fiel só até aqui. Ele está pola, ele vai acima, vai além. Eu vou ler de novo pra você entender. O teu firme amor, Senhor, ele é mais alto que os céus. E a tua fidelidade, ela vai além das nuvens. A tua justiça é como as montanhas de Deus. Os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Olha que lindo. Ele coloca junto benignidade, fidelidade e justiça. Não tem como separar. O Senhor é justo, ele é fiel, ele é benigno. O Senhor é fiel, ele é justo. Então, aqui está mostrando pra nós esse contraste, sabe? Eu vou dizer algo pra você hoje. Muitas vezes nós nos deparamos com atitudes humanas que nos ferem. Você saber que você é pó e eu sou pó e de que pó fere pó. O pó é natural ferir alguém, é natural pra gente ser ruim, é natural ser impaciente. É o Espírito Santo em nós que nos faz pessoas fiéis, amáveis, bondosas, justas. Então, quando você convive, e você mesmo muitas vezes é uma pessoa que pratica essa maldade. E você está no meio de uma situação onde alguém te feriu, te machucou. E você pode ser agora passando por esse momento de dor. O que é que a tua percepção muitas vezes faz com você? Você começa a perceber e pensar que todo mundo é assim. Todo mundo é infiel, todo mundo é mal, todo mundo é impaciente, todo mundo não é bondoso. Ninguém, sabe, é benigno. E você começa a olhar Deus através desse foco, desse prisma, dessa visão. De que Deus vai falhar, de que Deus é impaciente, de que Deus tem limites. Mas hoje o Espírito Santo quer que você entenda essa passagem. Que o amor dele por você não tem limites. A fidelidade dele por você também não tem limites. O amor, a justiça dele a teu favor também não tem. Olha só o que Deus fala pra você hoje. A benignidade do Senhor, ela é grande, vai até os céus. A fidelidade vai além das nuvens. A justiça é como montanhas de Deus. Os teus juízos como abismo profundo. Tu preservas, tu cuidas, tu zelas, tu és fiel. Tu és bom, Senhor. Então hoje, no meio da tua dor, não confunda as coisas. Porque às vezes você vai começar a olhar pra Deus, quem sabe com um pouco de impaciência. Quem sabe com um pouco de dúvida. Quem sabe com um pouco de medo. Quem sabe com um pouco de receio. Quem sabe com um pouco de insegurança. Achando que Deus vai te falhar, que Deus vai te ferir, que Deus não vai cumprir aquilo que ele falou. Mas a palavra de Deus diz que ele não é homem que minta. Sabe? Ele não é homem que fala uma coisa e depois não cumpre. Ele é fiel. E ele é benigno. E ele é bom. Por isso hoje, não deixa essas lutas tirarem ou fazerem a tua visão de Deus ficar assim meia nebulosa e meia contrária. Você vai ver Deus como ele é. Apesar das pessoas, e muitas delas se falarem e serem de Deus, né? Mas não se decepcione a tal ponto que você vai deixar a casa de Deus e deixar Deus. Sabe? O que eu acho muito triste nessa história toda, é que tem pessoas que no meio da dor, da decepção, e olha, pensa uma pessoa que foi perseguida, foi Davi. Decepcionado, traído. Pessoas eram más com ele, mas ele nunca deixou ninguém deturpar a figura, a imagem, tirar o seu foco de quem Deus é. Então não deixa ninguém tirar você dos caminhos de Deus. Não deixa ninguém tirar você da casa do Senhor. Não deixa ninguém tirar você do teu foco de você contemplar que Deus é bom, que esse amor, essa fidelidade, essa benignidade é para você. E olha o que diz o versículo 7. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Se acolhem à sombra do teu amor, do teu cuidado, do teu carinho, da tua justiça, da tua fidelidade. Por isso as pessoas não são, não se afastam de ti, ou então não se espantam contigo, não. Elas correm para ti, são acolhidas por ti. Hoje Deus quer acolher você. Sabe, ele quer que você esteja debaixo da sombra dele. A Bíblia fala das asas, né? Daquele que tem a sombra do Altíssimo. E Deus quer acolher você debaixo da sombra da justiça dele. Você que tem sido injustiçado, ferido, machucado, Deus tem um lugar para você. Um lugar seguro, um lugar de honra, um lugar de amor. A benignidade de Deus é para você. Receba hoje pela fé. Deixa essa palavra entrar no teu coração. Vou ler de novo o versículo 7. Ele diz assim para você. Como é precioso, ó Deus, a tua bondade para mim. A tua benignidade é algo precioso para mim. Por isso, eu, né? Os filhos dos homens, as pessoas, podemos nos acolher à sombra das tuas asas. É muito tremenda essa passagem hoje. É uma passagem que retrata para você a bondade de um Deus que é bom para você. Deus, a bondade dele, eu vou dizer para você aqui, eu não sou nada contra o ambientalismo, nada contra o verde. Eu gosto de preservar, eu acho que é correto amar a terra, amar a água, amar. Mas o amor de Deus, esse amor que faz preservar tudo isso. Mas em primeira instância, o amor dele é para pessoas. Ele morreu por pessoas. Ele morreu por você. Então, todo esse amor, carinho, essa fidelidade é direcionada à criação, à coroa da criação. Que não é as árvores, que não é o sol, que não é a lua, que não é as montanhas, que não é o mar. São lindos, maravilhosos e devem ser preservados e amados. Mas aí, o mais importante, está bem aqui a palavra, está aqui ó, são os homens. Ele preserva os homens e os animais. Ele fala, a benignidade dele é para os filhos dos homens. É para nós. O amor dele é para você hoje. Receba hoje esse amor de Deus. Reconheça que ele morreu numa cruz, para demonstrar este amor por você. Não é um amor de boca, que só falo eu amo. É um amor que doa, um amor que sacrifica, um amor que dá. Um amor que corre atrás. Um amor para você. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo. Nós estamos hoje refletindo no Salmo 36, uma reflexão muito tremenda da palavra de Deus aos nossos corações. Nós vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouco mais, nós voltamos com você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Amém.